Amor, Jorge, Jorge, você está acordado? Não. Amor, vem para a Califórnia comigo. Vem para a Califórnia comigo, meu amor. Califórnia? Onde você está tirando isso? O que é essa? Onde você tirou isso? Meu sim, eu só tenho certeza que eu quero que você venha para a Califórnia comigo. Posso? Nossa, não. É que a Califórnia... a Califórnia é um grande passo. Não sei... Vai que a gente vai para lá... Sei lá, semana que vem... Tem gente na Califórnia e... Não sei, pode acontecer alguma coisa. Vai acontecer um monte de coisa. Não, mas não é isso que eu estou falando. De repente você pode não gostar de alguma coisa que eu faça. De repente... Sabe, às vezes você não gosta de mim, você percebe lá. Aí a gente vai estar fora, não tem muito o que fazer. Aí você vai estar presa e eu preso e... Não sei, não tem como pular fora depois disso, então... Fora? Por que pular fora? O que é isso? Eu não quero pular fora. Eu estou falando que eu quero que você vá comigo para a Califórnia. Vamos! Não vou. Eu não vou para a Califórnia. Por quê? Por que não? Eu tenho... Eu tenho as minhas coisas aqui. Eu tenho a minha vida aqui. Eu... Não tenho como. Olha aqui. Jorge, se você... Meu, se você não me ama, então... Não, não, não. Não, não, não. Tipo, não está apaixonado? Não está apaixonado? Amor, eu não. Quem disse que eu não estou apaixonado por você? Eu não estou com medo. Por que você tem medo? Não, não tenho medo de nada. Não é medo. Então por que você não vem para a Califórnia comigo? Vamos! Não é fácil desse jeito. Não é fácil desse jeito. Do que você tem tanto medo? Que coisa de medo, pá? Eu não tenho medo de nada. Não, eu não vou porque não... As coisas não são fáceis desse jeito. Medo. Que coisa. Desculpa. Do que você não tem medo, né? Não sei. É porque você vive no seu mundinho. Você vive no seu mundinho, onde você controla todas as coisas e ninguém te desafia. E aí você morre de medo de qualquer coisa que saia disso. Rona, o que você está falando de mundinho? Por acima de mim. Olha isso aqui. O seu mundinho. Você vive num aquário. Você me fala de mundinho para mim. Hã? É o seguinte. Cai na real. A sua família não me aceita. Não tem como ir para lá. Não dá. Imagina você na Califórnia com um pé rapado que nem eu. Você vai encontrar um cara lá. Você vai para lá. É o que eles querem. Eles querem que você encontre um cara rico, um cara inteligente, um cara estudado. É isso que você pensa de mim. Eu não penso nada de você. Eu só estou pensando que a sua família quer que você case com alguém que tenha grana. Não dá. É dinheiro que a gente está falando. É simples. Então é dinheiro. É dinheiro que você está falando. É. É isso que você pensa. O dinheiro que você está falando eu recebi quando o meu pai morreu. Quando eu tinha 13 anos. Pelo menos você tem mãe. Você quer ver pelo lado bom. E daí que eu tenho mãe? E daí? Esse dinheiro... Esse... Isso é um fardo para mim. Isso é um fardo que eu gostaria de devolver todos os dias. Você não sabe o quanto eu gostaria de passar um dia com o meu pai. Mas isso não é possível porque é a vida. E eu lido com isso. Então você não vem jogar essas suas merdas para cima de mim. Oh! Ei! Você que tem medo. Cacete. Você fica falando essa coisa de medo, medo, medo. Que história é essa? Que diabo de medo? Não tenho medo de nada. Você tem medo sim. Você tem medo. Que eu te ame e você não ame de volta. Aliás, que você não me ame de volta. Só que... Sabe de uma coisa? Eu também tenho esse medo. Só que eu enfrento ele. Pelo menos eu tenho coragem. Pelo menos eu sou honesta. Eu sou honesto também. Tá falando? Como é que eu... Tá falando que eu não sou honesto? É seus irmãos. É sobre isso que você quer falar? Sim. Então você quer ouvir da minha boca que... Eu não tenho irmão de verdade. Sim, porque eu não sabia. Você quer ouvir da minha boca? Que eu sou órfão? Você quer ouvir da minha boca tudo que eu passei? Você quer saber de mim? Você não faz nem ideia. Nem a metade. Essa cicatriz aqui, essa marca... Eu falo que é marca de nascença? Olha bem pra ela. Ó. Olha aí. Olha. Esse parece com marca de nascença. Isso é queimadura. Queimadura de cigarro, queimadura de tudo quanto é coisa. Você não sabe o que eu passei. Não sabe de nada. Eu não sei de nada porque você não me fala. Já passou pela sua cabeça? Que eu posso te ajudar, gente. É um casal, meu amor. Eu te amo. Ajudar. Eu... Eu não preciso da sua ajuda, tá? Eu não preciso de nada. Eu não tô aqui pedindo um bote salvar a vida. Eu sei cuidar muito bem de mim. Você sabe, né? Uhum. Você acha que eu quero te salvar? Você quer me salvar. É o que você tá falando. Eu não quero te salvar. Eu não quero te salvar. Eu não quero te salvar. Eu só quero ficar com você. Eu só quero ficar com você. Eu quero que você me ame de volta. Porque eu te amo. Você não mente pra mim. Você não mente pra mim, tá? Sabe... Sabe o que eu quero ouvir? O que você quer ouvir? Eu quero que você fale na minha cara. Que você não me ama. Fala. Fala aqui. Na minha cara. Que você não me ama. E eu te deixo em paz. Eu não te amo. Eu 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 te amo. Obrigado.